Opa, na beira da praia, de frente com o Lá. Não sei quem foi que colocou esses pneus aí, mas tá valendo. Ah, vem essa... O lag tá matando. Tá fazendo a massa demais. Tô louco, parece que choveu dois segundos e parou. Quem é que sabe o que é isso? Se é chuva, se isso é... Eu nunca joga esse jogo aqui. Eu não tô te ouvindo aí, ó. Nunca joga esse jogo aqui. Eu ia falar mais perto do microfone. Vou falar mais perto que eu vou comer o microfone. Ué, come. Deixa eu me arrumar aqui que eu tô meio desajeitado. Quem sabe eles já fiquem curtindo, então. Deixa eu me arrumar. Ah, esses caras são ousados demais. Olha uma maçãzinha. Outra maçãzinha. Professor, ele trouxe uma maçãzinha. E eu... As roupas desses caras aí são tipo facho, sabe? Assim, você saber se o cara é faixa preta, tem que estar com roupa preta. Isso aí é faixa verde. Ah, não sabia, não. Não, eu tô só zoando. É porque ao invés deles... Criarem outros personagens, eles só mudam a cor da roupa pra falar que os caras são mais fortes. É verdade. Daí eu utilizo o mesmo bonequinho aqui. Eles caras são estados, viu? Mas tá danado demais. Esse funk aqui que eles dão em japonês. Eu catei uma coisa ali, não sei o que que é. É, agora elas vieram de três. Mas não parece barata? Esses caras são chatos demais. Eles chegam por trás dando pé na bunda. Essa mãozinha aí. Eles são pagos pra isso, né, cara? Eles são pagos pra isso. São pagos pra isso. O chefe dessa fase aqui, é mais fácil você matar ele na voadora. Oh, me deu uma facada aí, ó. Oh, foi mal. É engraçado que o amigo da gente, a gente pega de longe. Agora os inimigos têm que chegar pertinho pra... Você metou uma faca na minha barriga, mas eu não senti, não. Olha, rapaz do céu. Eles são traiçoeiros. Que de rapaz. A mulher não morreu. Morreu? Não. Voadora, viu? Voadora, voadora. A gente vê que faz dois. Ô, louco, sempre dois, o chefe, aqui? Essa policinha sempre chega a encher o saco, né? Não faz nada. Você faz? Direto. Lá de novo. Lá de novo. Do céu, hein? Devia ter como combinar os especiais, né? Descer uma Genkidama aí. É. Uma... Bomba espiritual de Goku. Fúria! Hi-hi! Hi-ha! 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 Foi! Foi!